Mato Grosso. O estágio é sempre uma excelente oportunidade para o estudante colocar os conhecimentos acadêmicos em prática, aprender mais e também se preparar para o mercado de trabalho. E 2018 já começou com excelentes oportunidades de estágio para você que é estudante. Confira. A temporada de processos seletivos para estágios começou com um dos maiores aumentos no número de vagas dos últimos anos, após um período de estagnação durante a crise econômica. Instituições especializadas na orientação de jovens para o mercado de trabalho faz o chamamento para os interessados. O IEL Mato Grosso já administra cerca de 3.600 vagas de estágio e atualmente a gente tem mais de 100 vagas em aberto. A maioria delas no curso de administração, ciências contábeis, economia, direito, jornalismo, ensino médio, entre outros. Uma das principais metas dos estágios prevê a aproximação do aprendiz com o mercado de trabalho, uma mão dupla que acabam gerando vantagens e desafios. Olha, para o estudante é tudo de bom, porque ele vai praticar aquilo que ele estuda na teoria, vai ganhar experiência, ele vai fazer relacionamento, network com outros profissionais no futuro. Essas pessoas vão ajudar ele a encontrar oportunidades de trabalho efetivas no mercado e mais de 75% dos estagiários, eles se efetivam na própria empresa no final do programa de estágio. O processo de ingresso é voluntário, com bolsas que podem chegar até R$ 900. O Instituto Euvaldo Lodi, desde o início do ano, já preencheram 650 vagas, como é o caso da Yasmin Moreira, acadêmica do curso de economia, que vem cursando o último semestre. Para ela, esse contato com profissionais da área traz uma nova realidade na prática. As vantagens é estar de frente com o cotidiano do que seria a economia, poder estar analisando os dados que a gente coleta, porque a gente trabalha aqui em duas fases, eu e o estagiário da manhã. Primeiro a gente coleta os dados com as pesquisas que a gente trabalha e depois a gente analisa esses dados. Então, coisa que na faculdade a gente faz no meio acadêmico, mas aqui a gente faz mais integrado com a realidade mesmo. Outro detalhe pontuado pela estagiária é o conhecimento de campo. Esse estágio, para ela, acaba abrindo ainda mais uma visão de mercado e trabalho. A questão de comunicação com as pessoas que trabalham com a gente, desenvolver o nosso trabalho, aprender como desenvolver, aprender a lidar com cobranças, aprender a lidar com tempo. Ele pratica aquilo que ele está estudando, ele pode ser efetivado ao final do programa de estágio, que é de até dois anos, ou ele pode depois, através do seu relacionamento, ser indicado a outras oportunidades no mercado de trabalho, pelas pessoas que ele faz a sua rede de contatos. Os interessados em poder fazer parte de uma oportunidade como essa, devem acessar o portal www.ielmt.com.br ou ligue para 3611-1501.